Ai, eu tô tudo atrasado. As coisas tá tudo bagunçada. Eu devia ter começado antes. Ai, ai, então vai logo, vai logo. Você tem que receber porque senão vai ficar com fome tudo de novo nesse frio. Vai, 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 vai. Arruma, 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 arruma. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Arruma, pelo amor de Deus. Não, 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 ele chegou, não entra, não entra. O quê? Eu não acredito. Você teve o dia inteiro pra fazer uma função e você não fez ela. Eu não tava bem, eu tava com dor de barriga. Tá a mesma coisa, com dor de barriga? Você quer trabalhar ou não? Não vou te pagar, você não fez nada. Olha, pra falar que eu não fiz nada, eu arrumei a parte de cima, pelo menos. A parte de cima você tá arrumando? Molequinho, mede pra mim. Mas é sério, eu arrumei. Não vou te pagar, você não merece pagamento desse jeito. Mas eu vou ficar com fome de novo. E o problema é de quem? Se você não quer trabalhar, então você não recebe, não vai conseguir. Vai embora, sobe daqui. Você nunca vai conseguir ter uma família desse jeito. Moleque insolente! Ai, porque é sempre assim. Eu sempre, sempre capo estagando tudo. Nunca que eu faço dar certo. Eu acho que, acho que eu vou embora nessa vida. Você quer brincar na neve? Quem quer essa? Você quer ser como um boneco. Você quer ser um boneco? Boneco de neve, você vai ser meu amiguinho. Será que eu brinco com ela? Tô com vontade de brincar, faz tanto tempo que eu não brinco. Ah, você não consegue fugir das minhas bolas de neve. Eu sou a mais poderosa desse velho oeste. Ô, menina. Eu posso brincar com você? Pode. Toma bolinha. Ai, 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 ai. Isso dói. Ah, é? Eu vou fazer bolinha. Você tem bolinha aí? Eu não tenho bolinha, me dá algumas. Aham. Tá, toque. Beleza. Vamos fazer isso aqui. É uma competição. Quem aceita mais? Tá bom, uma competição. Vem cá. Tá fudindo. Toma essa. Toma essa. Ai, 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 ai. Meu rosto dói. Toma essa. Toma, toma, toma. Não, mas não, meus olhos. Pausa, figas, figas, figas. Não, só falta mais uma bolinha. Se eu ajeitar, eu ganhei. Ai, isso doeu. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que você é toda de vestido? Você não sente frio nesse frio, não? Se eu sinto frio nesse frio de inverno? Sim, frio de inverno. É isso que eu quis dizer. É porque eu tenho um segredo pra te contar. Mas você não pode contar isso aqui. Você tem um vestido muito bonito. Eu não vou te contar mesmo. Tá bom, conta, conta. Você vai me deixar frio. Eu sou frio. Se você não contar, eu vou... Você vai e o quê? Eu vou te chamar de Nanica. De Nanica. Então eu vou ter que usar os meus poderes de neve em você. Mas você acabou de revelar lá o segredo. Essa não! Toma essa! Não, peraí! Que que... Ficou excelente! Eu vou bom! E agora quem é a Nanica? Quem é a Nanica? Princesa! Isso? Princesa? Nós pôs. Princesa? Ela é princesa. Oi, maninho. Parada. Estátua! O que eu faço pra você? Ah, que eu não podia comer iogurte. Você tá aqui fora, nesse frio. Sem blusa nenhuma. Eu tava brincando com o meu boneco de neve. E comigo? E com o meu amiguinho novo. É. Tá, irmã. Vambora pro castelo. Tá, você sabe que ficar aqui fora, aqui, pode ter algum bandido pra querer te caçar. Ou pode ter algum caçador. Pode ter algum bandido. E vai se capturar você. E aí, como que eu fico? Me desculpa. Você tava só brincando. Acho que eu fiquei resfriada. Ah, mas é que eu tava brincando com ele. Duvido que você ficou resfriada. Pra mim saber se tá resfriada mesmo. Tá resfriada mesmo. Não é tão resfriada, gente. Tá resfriada mesmo. Eu sou... Eu sou o Stan. Eu sou... Eu sou um... Ah, sim, manca. Pela roupa que eu tô vendo, você é daquele pessoal que mora aqui no castelo, né? Não, na verdade eu nem tenho casa pra morar. Ele não tem casa. Ele pode morar com a gente. Não. Não? Não. Mas olha o que eu imagino dele nasci. Que frio, tadinho. Vai morrer com o gelato. Se roubar alguma coisa do seu vestido, ele pode valer muito. O vestido é muito caro. Mas eu vou roubar a coisa dele. Mas por que você quer roubar ele? Pode ser algum badidinho aí. Badidinho? Tá bom, vou ficar longe dele. Vai pro castelo, vai, vai. Tchau, amiguinho. Tchau. Agora eu tenho que cuidar da minha irmã e agora eu tenho que cuidar. Ai! Chegou em mim. Desculpa. Ô, moço. Agora pronto. Agora eu tenho que cuidar da minha irmã. Eu tô querendo tentar pegar. O que foi? Me desculpa por ter brincado com ela. Ah, só assim, manca. Tá. Cada coisa eu gosto de cuidar da minha irmã e daquele pessoal que quer tentar pegar coroa pra se tornar rei. Vem, moinho. Você tá muito leio. Coroa pra se tornar rei? Torino. É verdade, né? Nessa vila não tem um rei. Se eu não me engano, eu acho que o... Aquela garotinha não tem papai e mamãe igual eu. Né? O que será? Coroa? Ai, eu vou dar uma olhada. Eu sempre sou curioso, mas... Onde é que é? É muito mais frio. Como será que esse povo sobrelece... Tá frio. Tá, vamos. Sobe, sobe. Tá ficando mais frio. Tá ficando mais frio. Eu tô quase... Congelando. Tá, vai. Sobe, 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 sobe. Eita, tem uma fila bem ali, olha. Eita. Nossa, mas tá toda essa... É minha vez, não é? Perfeito. Então deixa eu vir aqui. Ai, que negócio gelado, credo. Horrível. Eu não quero nunca mais voltar aqui. Ai, que saco. Ai, que credo. Tá de pra frente. Dá licença. O que você tá fazendo aqui, garotinho? O que você tá fazendo aqui, moço? Congelou os pernas. Tá tentando me tornar rei, mas... Toma aí, só me ferrei. Não toca aquela coroa, não, viu? Quer dizer, toca assim que você vai ficar congelado também se ferrar. Você merece muito trabalhar direito. Ai, ai, ai. Então cuidado pra eu não cair. Com o pézinho machucado. Hum, feioso. Tá, o que é o próximo? Eita. Ai, eu não vou entrar lá, senão ele não vai deixar. Ele vai falar que eu vou roubar. Ninguém nunca vai conseguir essa coroa aí. Eu, pelo amor de Deus, já faz um tempão aí. Anoitecer. Quando anoitecer, eu vou sozinho. Porque ninguém vai tá me esponhando. Sim. Ninguém vai tá me esponhando. Mas eu... Você podia me ajudar a fazer um castelo, né? Vamos, vamos, vamos. O quê? A coroa... Vem, vamos. É bem legal. Eu tenho vontade de me dar com ela tudo. Ah, tô indo. Castelo, castelo de neve. Dentro do castelo de gelo. Ai, depois eu volto pra tentar de congelar aquela coroa. Você vai ver, eu vou pegar. Ai. Agora sim, todo mundo foi embora. Ou estão, pode tentar pegar naquela coroa. E olha só, o castelo, ele é tão mágico. Ele é tão mágico que ele neva por dentro. É. Mas mesmo assim, eu continuo o gelo. Eu preciso comprar uma nova roupa. No próximo serviço, eu vou comprar uma nova roupa. Vou comprar uma roupa bem quentinha. Tá, mas vamos lá. Eu vou conseguir pegar essa coroa. Eu sou digno. Eu vou ser o próximo. Mas não é possível. Não é possível. Se esconde, se esconde. Ele tá aqui, aquele pilanta. O que ele vai fazer? Essa é uma coisinha pra cozer. Essa é uma madrugada. Pegar um chazinho. É, chazinho é muito bom. Ai, eu tô com frio. Eu tô congelando aqui. Tá saindo coisa de neve de mim. Tá, vamos lá. Estão devagarinho. Tocar bem na coroa. Bem devagarinho. Vai. Não é possível. Agora ela acordou. Aquela doida de neve. Cadê? Ela não chega. Tá escuro. Ai, ai. Neves. Bolas de neve. Ela tá descendo. Você quer brincar na neve. Ela é sonâmbula. O boneco quer fazer. Ela é sonâmbula. Peraí. Deixa eu falar. Tô patinando na neve. Ela tá patinando. Ela não me vê. Ela não me enxerga. Tô patinando. Tô vendo um bobão. Ela não vai ver. Ela não vai ver. Nanica. Nanica. Eu posso chamar ela de Nanica. Nanica. filhosa. Corre, 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 corre. O Neve quer fazer. Corre, 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 corre. Vou pra cozinha comer o bloco de neve. Ela é uma criança bem legal. Ela deve ter tudo, né? Eu não tenho nada. Tá, vamos logo. Consenta. Consenta. Esse teco vai ser meu. Vai. Mas não é possível. My God. My God. My God. Eu não consigo tocar naquele creme. Deixa eu contar aqui a coroa. Scott. Vai. Scott. Tá de boa. A coroa aqui mais velha. Tá de fingar meu pai. Vai subir, minha filha. Essa coisa. Essa criança aqui também não ajuda. Sobe. Vamos subir. Um, dois. Vamos, maninha. Sobe. Ai. Quarto, quarto. Será que os dois são irmãos? Eu acho que não. Ele é bem diferente dela. Ele tem cabelo... Ele deve ser um veiote. Tá. Vamos lá. Eu acho que agora... Essa maninha também não sabe... Isso. Foi embora. Finalmente. Agora vai. Vamos lá, Estãozinho. A história vai começar bem aqui agora. Ai, eu tô com medo de ficar congelado igual aquele moço e falecer. Vai sempre falecer. Não, agora vai. Agora vai. Isso. Preto. Tchau. Agora vai. Agora vai. Vai. Eu só preciso tocar nela. E... Tô tocando. E não aconteceu nada. Espera aí. E... Toque. O que é isso? 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 Socorro. Socorro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Tá muito frio. Ai, 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 ai. O que é que tá acontecendo? Ai, 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 ai. Desculpa. Ai, que tu tá acontecendo de errado essa noite? Ai, 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 ai. Parei. E taca a coroa. Desculpa. 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 Eu não queria... Maria! Acorde-me aqui. Biscoito pronto. Biscoito pronto. Aonde, aonde? Eu me recuso. O que é que eu tô fazendo aqui? Mas, mas eu tô aqui nela. Você... Ai, ai, eu não sei o que aconteceu. Eu pensei que eu faleci, eu fiquei congelado. Eu pensei que eu... Tanta gente que era viajar aqui. Ai, Nanica. Você perdeu pra mim nas bolas de neve. Não. Pobre que mora logo na frente. Pobre? Mas ele tem coroa como ele é pobre. Que é coroa? Ele tocou na coroa, irmã. Mas, me explica. Não, ele não é mais... Porque eu fiquei assim. A coroa te dá poderes. Poderes? Sim. É a coroa do rei. Do rei? Mas... Possibilita roupa e até poderes que só ele consegue utilizar. Entendi. Mas cadê o rei? A coroa só quem... Sei lá, o escolhido consegue tocar nessa coroa. Eu consigo tocar, só que os poderes não vêm até mim. Então tá me dizendo que o rei... O rei... O rei antigo deixou essa coroa ali de popóis pra pegar os... É... Só que vai se ignorar ser você. É... Uma criança. Tá. Eu vou ter que... A onda que só toque. Uma criança bobona. Biscoito, biscoito pronto, biscoito pronto. Ah, cadê, cadê? Ah, então quer dizer que... Que qual que é o seu nome, ó? Eu sou Stan. Stan, né? Eu sou muito bem-vindo ao castelo. Stan, não Stan, eu não sou aquele cara que faz desenho. Sou Stan. Que bebe, eu não estou falando disso. Stan. Hã? Seja muito bem-vindo agora. Como assim bem-vindo? Eu, eu... Você é o rei. Oba, agora eu tenho alguém pra brincar na neve comigo. Ah, ainda não. Rei? Não, não, não. Não, não. Então quer dizer que o rei... Aê, dá o rei, ainda sou eu. É. Ele é um rei meia-boca, porque ele é pequenininho. Esse é um príncipe. Eu também não sou... Eu não sou rainha ainda, porque ele vai ser rei. O rei, quem comanda ainda esse rei não sou eu. E cadê a sua coroa? Não tem. Tem alguém mais velho aqui da nossa família que possa comandar isso? Não. Mas então, então quer dizer que... Mas cadê o seu espalho, garota? Meu... Ai, desculpa, eu não sabia. Por que você me pergunta? Você me pergunta até a mim. Mas eu não sabia, eu não sabia, desculpa. Você machucou minha irmã. É, desculpa. Tá, tudo bem. Agora você vai morar aqui junto com a gente. Bom, eu vou ter que ensinar a você as ordens. Cadê ela? Será que ela foi dormir? Essas crianças... Faz tudo o que diz. Ela foi mimir. Eu vou chamar ela. Biscoito pronto. Cadê? Aqui, Nanica. Te desafio outra briga. Outra briga de bola de neve. Você venceu aquela vez. Ah, é? Biscoito. Biscoito pronto. Toma essa. Dessa vez... Ai, 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 ai. Dessa vez... Ai, 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 ai. Dessa vez eu também tenho poderes de gelo. Toma essa. Não, 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 não vale. Não vale, não vale. Bora, briga de neve. Agora lá fora. Vem, vem, vem. Agora você quer brigar. Vem, agora de neve. Vem, vem, vem. Violinha de neve. Você me congelou. Vamos. Bolinha de neve, ok? Quem perder... Ai, eu tô congelado ainda. Bolinha de neve, coisa nenhuma. Agora aqui é briga de gente grande, meu filho. Briga de gente grande. Ai. Mas a gente é pequena ainda. Bolona de neve. Agora eu vou fazer o quê? Eu tenho uma coisa pra te contar. O que é que você deve me contar? Vem cá, chega bem perto. Olha bem nos meus olhos. Por que você vai lá perto? Perto. Você tem chutaque? Tem chutaque. Pronto. Saiu no conto. Você mentiu pra mim. Vocês dois. O que foi? Pra dentro. Agora tá explicado por que eu consegui os poderes. Você é diferente. Não mostrei nada. Não mostra isso pra ele. Eu entendi agora. Pra dentro. Os dois. Fica quieto. Eu entendi agora por que eu consegui pegar. Não, não, não. Você quer brincar na neve. Tá bom. Tá bom. Eu não quero fazer. Pois ele que fez tudo isso. Não, eu já tô dormindo. Tá parado. Eu tô parado. Você se lascou. Eu vou te ensinar tudo a você. Deixa eu fazer uma pergunta. A qual a opção? Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que eu não tô sentindo mais frio? Deixa eu fazer outra pergunta. Deixa eu fazer outra pergunta. Deixa eu te perguntar. Eu vou ter um lugar pra ficar. Eu vou poder comer qualquer coisa. Eu vou poder comer qualquer coisa. Depende. Eu vou poder fazer qualquer coisa. Biscoito, ninguém come. Tem biscoito lá? Eu vou comer biscoito. Você! Vou comer biscoito. Ai, ai, ai. Agora vocês dois. Ainda que eu vou te contar de duas crianças. É brincadeira, né? Tá bom. Chega! Vocês estão para acusar no reino. Desculpa. Você, sobe. Sobe. Você quer brincar na neve. Ah, irmã. Você parado. É. Você se ferrou. Você parado. Tá bom. Tá bom, tô parado. Não se mexe, não se mexe. Eu vou ter que ensinar você como astronauta príncipe. Ensinar você sobre tudo. E também vou ter que... Até quando você crescer, ficar adulto e casar com a minha irmã. Casar com ela. Não, não. Eu vou casar com ela. É o quê? Casar comigo? Mas não, agora. Volta pra dentro do castelo. É quanto tempo? Volta. Será que só daqui a 10, 20 anos. Ah, então tá bom. Você vai dormir. Você também vai. Vai os dois dormir. Tá bom. Você quer brincar na neve. Não quero brincar na neve, não. Eu também não quero brincar com você, eu tô dormindo. Vai, sobe os dois. Não quero brincar. Ai meu filho, vamos ter que cuidar. Ai meu filho, vamos ter que cuidar. Tchau! 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 Obrigado.